Como a vida seria boa se não houvessem taxas, né? Taxas, impostos, né? Se a gente não tivesse esses ônus aí, mas acontece que existem e na bolsa não seria diferente. Temos taxas. A notícia boa é que você pode e deve incluir elas, né? Porque são várias. Os seus cálculos. Então, nesse vídeo eu vou te explicar quais são essas maraditas taxas. Ai, não, é porque isso é tão bom. Eu sei até que algumas corretoras não têm corretagem, mas tem umas outras taxas que não tem como se fugir, que são as taxas da B3. Eu vou detalhar todas aqui no vídeo pra você saber, pra você conseguir identificar na sua nota de corretagem, pra você saber o que que pode e deve ser incluído nos cálculos e o que que pode não, senhor. Senhor investidor, senhor investidor, pode não. Fica no vídeo que eu vou explicar pra vocês. Um bom motivo pra você ficar até o final desse vídeo é que você incluindo as taxas nos cálculos, você vai ter melhores resultados na bolsa. Como assim, Alice? Como que a taxa pode melhorar o meu resultado? Vamos lá. Se você um mês teve lucro de mil reais, mas você nesse total do mês aí pagou 50 reais de taxa, na verdade seu lucro não foi mil, foi novecentos e cinquenta. E aí na hora que você for calcular o IR, né, caso não tenha sido um mês isento, você vai pagar o IR sobre novecentos e cinquenta e não sobre mil. Da mesma forma, ah não, mas é para, senhor, não, é porque eu tô aprendendo ainda e esse mês eu só tive prejuízo. O raciocínio é o mesmo, só que inverso. Vamos supor que você teve aí dois mil de prejuízo e você vai bater nos lucros futuros. Só que você teve cem reais de taxas somadas aí ao longo do mês. Então, na verdade, seu prejuízo não foi dois mil, foi dois mil e cem. E aí na hora que você tiver um lucro de cinco mil, né, que você vai abater o prejuízo se você não sabe como que pode abater o prejuízo, como que funciona a sistemática, eu vou colocar um vídeo aqui, pode ser a minha aula. Pode ser, pode ser, pode ser. E aí, lá naquele mês que você teve cinco mil de lucro, né, e você tinha dois mil de prejuízo, mas na verdade foi dois mil mais cem, ao invés de você calcular o seu lucro acumulado de três mil, vai ser um lucro acumulado de dois e novecentos pra você pagar menos IR, senão você pagaria IR sub três mil e não sobre dois e novecentos. Nossa senhora, não entendi nada. Eu sei que tem gente que não é muito bom de número, mas eu queria te dizer uma coisa, você que entrou na bolsa, você vai ter que entender pelo menos o mínimo, porque a gente tá falando aqui de somar, subtrair e multiplicar. Nem divisão tem. Isso aí, pra você passar de ano, né, lá no seu segundo grau, que é ensino fundamental agora, que eu nem sei como é que chama mais, a pessoa quando vai ficando velha, vai mudando o ensino, você não sabe como é que é mais, né, porque minhas filhas são muito pequenas. Mas, você aprendeu isso lá pra você passar de ano. Então, pra você passar de ano aí na sua vida de investidor, você vai ter que pelo menos aprender a somar, subtrair e multiplicar, ok? Tá. Tudo bem, você não tem entendido. Mas então, vamos detalhar aqui pra você ver como é que funciona a sistemática. Nas compras, você soma as taxas e nas vendas, você abate. Continuou não entendendo, né? Porque esse aqui é o bralho da contadora da bolsa, pra você não esquecer. Nas compras, soma. Nas vendas, abate. Nas compras, soma. Nas vendas, abate. O que que eu vou somar nas compras, o que que eu vou bater nas vendas? Lembra que eu expliquei ali que você teve um lucro de mil reais, mas que na verdade você pagou de taxa cinquenta, então seu lucro foi novecentos e cinquenta? Tá, 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 não, beleza. Oh, agora eu entendi. Se você agora entendeu, gasta seu tempinho aí pra você comentar. Ah, agora eu entendi. Mas que taxas são essas? Porque na verdade esse vídeo é pra explicar quais taxas são essas. Então, se liga aqui. A gente tem a taxa de corretagem, que é o ganha-pão da corretora. Eu acredito que seja o ganha-pão principal da corretora, porque eles não cobram mais custódia, né? Acho que a maioria das corretoras não cobra mais, teve uma mudança na B3. Então, é o leitinho das crianças lá, das pessoas que trabalham na corretora. E aí, essa corretagem lhe foi cobrada, né? Repassada pra comprar o leitinho das pessoas que trabalham lá na corretora, o dono da corretora e toda a equipe dele. Então, essa taxa de corretagem lhe foi cobrada. Você vai incluir essa taxa de corretagem no cálculo. Então, uma é taxa de corretagem. Nossa, minha corretora não tem taxa de corretagem, então eu já vou sair desse vídeo. Ah, tá enganado, vai ter que me aturar. Vocês vão ter que me engolir. Vai ter que me engolir até o final desse vídeo. A outra taxa que você vai ter, que não tem como fugir, por isso que você vai ter que ficar até o final do vídeo, é emolumentos. A B3 cobra emolumentos em cima das suas movimentações. É o ganha-pão, é o leitinho lá da equipe da B3. E isso vai ser cobrado de qualquer investidor. Então, por mais que a sua corretora não tenha taxa de corretagem, vai ter a taxa de liquidação, assim como a taxa de emolumentos da B3 também. Você não vai ter como fugir dessas duas aqui, ó. Ele vai ser cobrada, mas vai estar descritinha na nota de corretagem. Você vai incluir isso no cálculo, pra você não pagar IR em cima disso, ok? Pro seu resultado ficar real, ficar líquido. E a gente tem uma quarta taxinha, né? Eu vou falar as quatro mais comuns, mas dependendo do tipo de operação, de trader, BMF, se você opera alavancado, vai ter uma outra paradinha lá de taxa, tá? Então, você observa tudo na nota de corretagem, lá no finalzinho dela, que vai estar sendo descontado ali do seu valor líquido, porque essas taxinhas ali você pode incluir no cálculo. Lembrando que IRRF não é taxa, tá? Ele é uma antecipação de imposto, porque ele também vai estar no final da nota. Ele é uma antecipação de imposto, pra na hora que você tiver uma DARF pra pagar, aí você abate ele, tá? As taxas é pra você chegar no seu resultado líquido do mês, pra só então você calcular o IR, aí depois você vai bater o IRRF. Então, tira o IRRF da parada, ok? Então, olha só, corretagem, emolumento, liquidação, algumas outras taxas que vão estar lá dependendo do seu tipo de operação. Ah, mas eu não tô vendo outras taxas. Então, relaxa, não tá lá, não tem, você não foi cobrado pra você. E tem uma que às vezes acontece, às vezes não, que é o ISS. Imposto sobre serviços que algumas corretoras repassam ele pros investidores e outras não. Não, mas eu não tô vendo ISS aqui. Beleza, não te foi cobrado ISS. Agora, se tá aparecendo lá, hum, aí você vai incluir esse ISS no seu cálculo. E aí, qual que é a forma mais simples de você fazer isso? Ah, me foi cobrado 10 reais de corretagem, me foi cobrado 1 real de taxa de emolumento, 1 real de taxa de liquidação e 1 real de ISS. 14 reais de taxa. Então, esses 14 reais, se você teve compras na nota, você vai somar. Se você teve vendas na nota, você vai bater. Entendeu? É assim que funciona, você não precisa fazer assim depois que você somar, entendeu? Isso aí é só pra... Ah, pô, gente, tô falando de matemática, tributação e tudo, né? Eu tenho que arrumar um jeito de me divertir aqui também. E aí, pessoal, vai ter um vídeo aqui próximo no canal que eu sei que já vai ter um monte de gente que vai perguntar assim. Nossa senhora, mas pera aí. Como que eu vou nas compras? Eu tive um monte de compra. Como é que eu vou somar se eu tive 10 compras, 10 títulos diferentes? Eu vou somar em qual título pra calcular o custo de aquisição? Ou então eu tive compra e venda na nota? Como é que eu vou nas compras somar, nas vendas subtrair se eu tive ambos os tipos de operação na minha nota de corretagem? Aí, o que que você faz? Você ativa esse sininho que vai estar aqui ou aqui, porque eu nunca lembro que lado que vai estar... Na nota de cá. Daqui. Daqui. Tchau, tchau. Ativa esse sininho aí pra você receber uma notificação assim que o próximo vídeo for sair, que é o vídeo de como que rateia essas taxas, quando você tem mais de uma movimentação na nota de corretagem. E aí, aproveita que você já vai clicar no sininho, você já curte, né? Se inscreve, compartilha esse vídeo com algum amigo seu, investidor e comenta aqui abaixo pra mim, você entendeu por que que as taxas vão melhorar o seu resultado como investidor de bolsa? Se você não entendeu, eu vou repetir, porque aí eu quero que você comenta, entendeu? Ah, eu vou até o final. Porque vai te dar o resultado líquido e você paga um imposto sobre o resultado líquido, você vai pagar menos imposto. Se você paga imposto só por um resultado bruto, que é um resultado maior, você vai pagar mais imposto. E a gente quer o quê aqui? A gente quer economizar. Você tá na bolsa pra você fazer dinheiro, você tá na bolsa para você ter lucros maiores. Então, galera, ai, não quero incluir as taxas. Ok, a receita não vai brigar com você se você pagar mais, mas eu vou. Ai, eu vou. Você tá na bolsa pra poder ganhar dinheiro e tá ali desperdiçando dinheiro. Ah, mas eu sou um investidor pequeno. Agora, nada. Pô, cê vai prosperar, já aproveita e já pega a sistemática de incluir essas taxas todas pra ficar certinho, pra você já pegar o jeito, já fazer seu planilhinho, ou você já entender isso no software. Ok, povo, eu recomendo fortemente que você inclua essas taxas. No SEI, que é o canal eletrônico do investidor, não tem essas taxas pra você incluir, então você vai ter que buscá-las nas notas de corretagem, ok? Por isso que o cálculo é importante ser feito também pelas notas de corretagem e não pelas informações do SEI. Quem sabe o SEI um dia disponibilize isso lá pra gente. Ia ficar bem fácil, né? Eles estão planejando mudanças aí no site. Veio a pandemia, a gente até afastou um pouco. Espero que depois da pandemia a gente aproxime aí novamente do SEI, canal eletrônico do investidor, o famoso site da B3, para que facilite a vida dos investidores aí, não só nos cálculos de tributação, gente, porque cálculo, na verdade, é pra te apresentar um resultado da sua performance na bolsa. Se você tá na bolsa, você tem que saber qual que é o seu resultado, pra você ver qual direção você vai tomar, qual caminho. Opa, vou manter a estratégia. Não, vou mudar a estratégia. E aí você aproveita esse cálculo e já calcula qual que é o prejuízo, qual que é o IR. Então, assim, eu costumo dizer que cálculo é 80% do cálculo é pra te atender como um investidor que tá gerenciando seus resultados. Aí você aproveita 20% ali de energia, você foca só pra pegar esses cálculos e calcular seu IR, se você tiver, abater seu prejuízo, enfim. Tá na bolsa, investidor? Tem que saber somar, dividir e multiplicar. É pouco, gente. O pessoal faz um estardalhaço na hora que fala de cálculos assim. Eu sei que muita gente tinha muito arrepio de matemática, né? E aí já, receita, matemática, cálculo, fiscalização. A pessoa até trava. Mas não tem segredo, é só ir com calma em todos os meus conteúdos aqui no YouTube, lá no Instagram, que tem um time que responde direct. Sim, tem um time que responde direct. Vai lá, aproveita e me segue no Instagram. Tamo com quase 200 mil seguidores. 192 mil. Mas não vai me seguir no Instagram se você não é investidor, não. Se você tá nesse vídeo aqui de sapo, eu não tô desfazendo de você, não. É porque o meu conteúdo, ele vai ajudar quem é investidor. Então, eu quero público só de investidor de bolsa, porque senão eu não vou conseguir ajudar. A pessoa vai tá só perdendo o tempo dela ali, enquanto podia tá consumindo conteúdos ali, do que que ela tá se propondo ali a melhorar a vida dela. E eu quero melhorar a vida de vocês investidores, ok? O que que eles vão comentar? Nas compras, soma, nas vendas, abate. Pode ser? Pra poder fixar esse aprendizado aí pra vocês. Curtiu, se inscreveu, ativou as notificações, compartilhou com os amigos? E comentou? Nas compras, soma, nas vendas, abaixo. Se mais, vê menos. Se mais, vê menos. Nas compras, soma, nas vendas, abaixo. Se mais, vê menos. Se mais, vê menos. Se mais, vê menos no próximo vídeo. Olha, hoje eu tava vindo no carro, pode pôr essa lá no final, sabe? E na minha cabeça, eu tava meio brigada com o Rodrigo. Eu tava com uma raiva. Mariana, não é briga, não é esse cara. Não, eu tava com uma raiva, assim, num baixo astral. Aí, de repente, a vinheta do programa da rádio era, tipo assim... Essa é a mais linda! Era tão baranga, tão baranga, que sério, meu amor, até mudou. Então, assim, viva os falcões da vida, né? Viva o humor na vida. Os tiriricas. Os tiriricas, porque as coisas barangas fazem a gente rir, né? Então, não se esqueçam, nas compras, soma, nas vendas, abaixo. Se mais, vê menos. Me esconde? Se mais, vê menos. Ah, se você não riu, pelo menos a Mel aqui atrás, você viu pra caramba! Aí, você pode e deve incluir elas no... ele, né? A taxa de INSS. É que tem S no final, que eu falei, eles, elas, né? Tudo lá. INSS. Você vai incluir o ISS. Qual do seu parque salário? Vai virar um rio. Vai virar um rio. Mas comprasão, mas vem em todas as abates. Tchá, 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 tchá. Esse aqui é tchá, 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 tchá. Somai, dividi. Somai, não. Somai, superi, traí. Tchá, 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 tchá. Como seria a vida boa? Blah! Eu não sei o que eu não sei.